Hey, we go where we want to, hey, it's right when it's our crew, hey, we play it like our rules, it's our life We go hard every night, stay up to the sunlight, take, talk, taking our time Oi, linduchas! Gente, o vídeo de hoje tá babado, confusão e gritaria. Sabe por quê? Porque eu vim compartilhar com vocês qual é a linha responsável por deixar o meu cabelo nesse tom de loiro que eu adoro Muitos de vocês me perguntam pelas redes sociais, Thay, qual a linha de produtos que você utiliza pra deixar o seu cabelo nesse tom de loiro? Você matiza? Você tonaliza? Indústrias acabou o mistério, hoje vocês vão conhecer finalmente a linha que tem feito a minha cabeça E a cabeça da mulherada loira aí de todo o país Com vocês a linha Especialiste da Bio Extratos, que é a linha apropriada para matizar o seu cabelo com toda a qualidade de salão que você merece Nós, loiras, convivemos aí com um certo dilema que é histórico, né? De ou você procura matizar e ficar com a tonalidade dos sonhos, ou você tem cabelo hidratado, brilhoso e cauterizado na dose certa Na maior parte das vezes, os produtos que se destinam, né? A matizar o cabelo e que estão aí no mercado, eles conseguem até deixar o seu cabelo no tom que você quer Mas quando você vai ver, o seu cabelo está ressecado, poroso e com aquele aspecto horrível, parecendo palha, sabe? Ah, ninguém merece Gente, a Bio Extratos é uma marca que está no mercado há muito tempo e que eu particularmente sou fã de carteirinha Eu tenho verdadeira admiração pela marca, eles se preocupam não só com a venda e com a parte lucrativa da coisa, sabe? Mas eles se preocupam realmente com esse retorno que nós consumidoras damos pra eles A minha Especialiste Matizante não foi diferente, eles se preocuparam em cada detalhe, na construção e na elaboração desses produtos que vocês vão conferir aqui O primeiro produto, gente, é o shampoo, tá? Que é um shampoo que tem uma consistência não muito grossa, ele é um pouco líquido Porque além de matizante, ele também é hidratante Ele tem aqui ativos de brilho, que é a manteiga de lipê O Boji Belri, gente, que é um antioxidante natural O Boji Belri é originário das montanhas do Tibete Ele tem vitamina C concentrada e com certeza, além de o tom que você quer, você vai perceber que seu cabelo vai ficar super, hiper, mega hidratado Além do shampoo, a Bio Extratos tem também as duas máscaras, tá? Da linha Especialiste Matizante Que são duas máscaras para realizar a matização em sua casa Mas o legal, gente, é uma proposta super inovadora Que só a Bio Extratos mesmo poderia pensar em dois problemas que são super diferentes Na cabeça de quem tem cabelo loiro, sabe? Ela lançou a máscara cinza, que na verdade vai neutralizar aí os tons alaranjados, tá? E a máscara violeta, que é essa daqui, vai neutralizar os tons amarelados Porque nenhuma marca tinha pensado, mas realmente é verdade Um tom não tem nada a ver com o outro Então, nada mais justo do que ter um produto para cada caso Particularmente, tenho feito mais uso dessa máscara aqui cinza, tá? Porque ela é bem mais forte, ela age em menos tempo Ela age em apenas três minutinhos, sem chumbar Eu utilizei ela hoje nos meus cabelos E o legal é que ela vai agir super rápido, sem manchar o seu cabelo, sabe? Ah, tem uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? Muitas pessoas acabam reclamando dos produtos Porque tem aquele efeito de chumbar, né? Que é aquele efeito que deixa seu cabelo bem grisalho Com um tom esquisito, meio até esverdeado Isso acontece muitas vezes porque o fio, ele está poroso As escamas do fio poroso, ele fica com as escamas abertas Então, quando você joga um produto forte como esse Logicamente que em menos de um minuto ele vai chumbar Então, é super importante que além de matizar Você tenha o cuidado de cuidar dos seus cabelos Hidratar, reconstruir, nutrir Porque todas as etapas são importantes, tá? Ao sair do box, a gente tem aqui Esse produtinho que é um finalizador Ele tem filtro solar, ele vai proteger o seu cabelo Do calor do sol, verão está aí Então, é super importante a gente que é loira Evitar essa oxidação por meio do sol E esse produto aqui, ele vai prevenir tudo isso Além de prevenir também do calor do secador e da chapinha Não é legal? Interessante é que ele tem umas partículazinhas assim de brilho, sabe? Bem pequenininhas Que quando a gente espalha na mão, a mão fica toda brilhosa Parece que você passou glitter, alguma coisa Em vez de que você passou uma sombra brilhante nas mãos Bem interessante Porque isso vai servir pra dar o brilho que a gente vê Naqueles cabelos perfeitos de propaganda de shampoo, sabe? A linha especialista de matizante ainda traz essas ampolinhas aqui, ó Que são instantâneas, de ação super rápida Pra você usar naqueles dias em que você não está muito afim Ou que você não está com muito tempo Você tem um compromisso Então você vai usar essas ampolas aqui Que agem apenas dois minutinhos E ela vai matizar, hidratar o seu cabelo e reconstruir, tá? Porque ela tem os três ativos que eu falei pra vocês Que a linha traz Que é a manteiga de lipe, o gold berry e ainda tem micro caratina Muito legal isso aqui E o bom é que ela tem tampa, gente Que enrosca e desenrosca, sabe? Então tipo, ah Se o seu cabelo for curto Se o seu cabelo for pouco volumoso Você pode usar a quantidade que você necessita E guardar para uma próxima aplicação Vale ressaltar que por se tratar de uma linha de especialista, sabe? Uma linha típica de salão de beleza Ela não deve ser usada diariamente, tá? É recomendado que você use esses produtos Ou uma vez por semana Ou a cada 15 dias Eu faço uso uma vez por semana Porque eu lavo meus cabelos duas vezes, tá? Na primeira vez ou eu hidrato Ou eu uso o reconstrutor E na segunda vez eu opto mesmo por matizar Já que essa linha não vai estragar em nada o meu cabelo Muito pelo contrário Ela vai manter a cor enquanto hidrata e trata Então tudo de bom É isso então, lindujas Agora vocês já sabem o meu segredo para manter o tom do loiro Que eu adoro usar Essa linha é super acessível Fácil de encontrar Vocês encontram em lojas e perfumarias espalhadas aí de todo o país Lojas de cosméticos e tal Aqui na minha cidade, em Serrinha Pra quem tá me assistindo Eu tenho na loja Vigor, tá? Com um precinho super bacana É só procurar Recomendo muito que vocês testem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da dica aí, né? Quem gostou, clica em gostei Quero ver todo mundo desfilando aí Com o Loura Ostentação da Biostratos Enfim, meninas Beijo e até o próximo vídeo Tchau!